Eles viveram pouco tempo, mas foi o suficiente para marcar a história de muitos brasileiros. Confira 32 famosos que morreram com menos de 30 anos no Brasil. Bloco Social, começando! Aviso, algumas mortes foram polêmicas, delicadas e não naturais. Não queremos julgar e jamais condenar. Apenas não deixar grandes artistas ficarem no esquecimento. Bloco Social. Vamos começar o vídeo pelo cantor e ator Arthur Singer. Ele tinha apenas 13 anos de idade. Participou de programas como Canta Comigo Tim, da Record, ao lado de Rodrigo Faro. Também como ator, fez participações em algumas séries brasileiras da Netflix e sonhava em ser um cantor famoso. Infelizmente, partiu em 2023, aos 13 anos de idade, vítima de um AVC. Hemorrágico. Que pena. Muito jovem. Com apenas 17 anos, o cantor de forró Rodriguinho já tinha subido ao palco. Com Natanzinho, com Xan de Avião, Solange Almeida e grandes nomes do forró. Infelizmente, ele partiu muito jovem, 17 anos de idade, em janeiro de 2024. E agora tá lá no andar de cima. Deve tá cantando forró e deixando todo o forrozeiro aqui embaixo com muita saudade. Também era jovem Yasmin Gabriele, que foi assistente de palco do programa Raul Gil. Ela participou do programa no SBT por cerca de 4 a 5 anos. Aos 17 anos, infelizmente, ela andava muito triste, pois teria perdido seu irmão e sua mãe. E também estava afastada dos palcos e do programa. Ela tinha 17 anos de idade, quando num domingo em 2019, infelizmente, ela partiu. Já a música gospel ficou muito triste quando Débora Borges, uma cantora com apenas 20 anos de idade, que já fazia um certo sucesso em suas igrejas, lá no Espírito Santo, partiu. Muito jovem, logo depois de ter dado à luz ao seu primeiro filho. Infelizmente, ela foi vítima de uma doença hoje em dia curável, tuberculose. Mas, claro, deixou saudade entre os seus de sua igreja. Tem também Emicin Dieguin. Ele tinha mais de 150 mil seguidores em suas redes sociais e fazia seu funk muito sucesso. Ele tinha 20 anos de idade, quando partiu em 2024. Infelizmente, vítima de um afogamento. Ele estava se divertindo com amigos e, infelizmente, partiu. Dieguin deixou muitos sucessos e muitos fãs. Nessa lista tem também Emicida Leste, que se não era conhecido do grande público, nas periferias de São Paulo, Rio, Santos e em boa parte do país, suas músicas já eram bem executadas. Um ano antes de sua morte, ele chegou a faturar cerca de 300 mil reais em 2012. Ele partiu aos 20 anos de idade, em 2013, assassinado em uma quermesse na cidade de Campinas, em São Paulo. Tem também Mabel Calzolari. Ela, que era argentina, modelo e atriz, veio para o Brasil super jovem. No Rio e em São Paulo, participou de vários comerciais de TV e também era influenciadora. Ela participou de Orgulho e Paixão, novela da TV Globo e também Malhação. Tinha 21 anos de idade, após dar à luz ao seu primeiro filho, faleceu em 2021, vítima de um câncer raro. Nesse vídeo, claro que a gente não ia esquecer Rafael Miguel, uma morte que chocou o Brasil. E muita gente ainda fica se perguntando que outros trabalhos ele poderia ter feito na TV brasileira. Ele participou de Chiquititas, no SBT, Pé na Jaca, na TV Globo e tantos outros trabalhos em novelas e também em comerciais de TV. O ator partiu assassinado com os pais pelo ex-sogro aos 22 anos de idade, em 2019. Daniela Pérez também foi assassinada. Ela, que estreou na Rede Manchete, na novela Cananga do Japão, fez Barriga de Aluguel, na TV Globo. E seu último e grande trabalho foi a novela de Corpo e Alma, novela escrita por sua própria mãe, a Glória Pérez. Ela partiu jovem, 22 anos. Recém-casada com o ator Raul Gazola, ela foi assassinada pelo ator Guilherme de Pádua, em 1992. Guilherme já partiu. Quem partiu e deixou saudade foi Osmar de Matos, um dos homens mais fotografados no Brasil nos anos 1970. Estreou na Band e também fez muitos comerciais e filmes, mas seus grandes sucessos foram Dancing Days, na TV Globo, em 1979, o que o levou para Três Marias. Seria seu próximo trabalho. Mas ele faleceu, vítima de um acidente de carro aos 22 anos, em 1980. Denner era o futuro da seleção e do futebol brasileiro, em 1994. Jogou pelo Grêmio, jogou pela Portuguesa de São Paulo, pelo Santos, e muita gente acreditava e torcia que seria um dos maiores jogadores do mundo. Mas ele faleceu, vítima de um acidente de carro entre São Paulo e o Rio de Janeiro, aos 23 anos, em 1994. Que pena. Outra pessoa que partiu jovem do funk foi MC Kevin, o funkeiro que se não era conhecido por todo o país, era conhecido pelos amantes do funk, principalmente entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Tinha cerca de 10 milhões de seguidores nas redes sociais. Ele faleceu, vítima de um acidente, em um hotel no Rio, aos 23 anos de idade, em 2021. E esse acidente, muita gente não esqueceu. E aí, de onde você fala? Quem deles faz mais falta pra você? Num país tão continental, MC Biel Escamoso era super conhecido, principalmente em Recife e na região metropolitana da capital pernambucana. Era um cara que tinha muitos seguidores entre os torcedores do esporte clube do Recife. Fazia shows pra cerca de 30 mil pessoas. O funkeiro faleceu aos 24 anos, em 2023, vítima de um acidente de carro em Boa Viagem. Nessa história, a gente tem que trazer Marcelo Ibrahim. Ele foi um ator que ficou super conhecido em filmes dos Trapalhões e também nos anos 80, era muito lembrado por se parecer com Silvester e Salone. Chegou até a fazer uma peça teatral com esse tema. O ator faleceu aos 24 anos de idade, em 1986. Alguns dizem que de AIDS a família nega e até hoje segue essa polêmica. Quem também partiu aos 24 anos de idade e como Mabel era argentina, era a Diana Pietro. Ela foi uma atriz super conhecida nos anos 70 no cinema e chegou a fazer a novela A Rainha Louca da TV Globo. Pois é, mas a Diana teve uma vida super curta. Apesar de uma das mulheres mais fotografadas do país naquela década, ela faleceu vítima de um acidente de carro no Rio de Janeiro, aos 24 anos, em 1973. Chris Pitch fez uma única novela e até hoje um dos maiores sucessos da história da TV Globo. A Viagem, novela de 1994, ela deu vida a Bárbara que namorava o Zeca, que era o ator Irving São Paulo. Ela sofria com problemas cardíacos desde a adolescência e infelizmente sofreu um infarto aos 24 anos de idade, em 1995. Nessa história, uma das maiores vozes da história da música popular brasileira é Valdo Braga. Quem tem tio, avô, bisavô, pergunte aí que muita gente ouviu falar nele. Era a voz negra do Brasil. Ele tinha apenas 25 anos de idade, com dois LPs lançados, ele faleceu vítima de um acidente de carro em 1973, também no Rio de Janeiro. Vamos que nossa lista chega a mamonas assassinas. Bento, Jim, Sérgio, Samuel, pois é. Eles tinham entre 23 e 28 anos de idade e o Brasil lembra quando a gente chorou, em 2 de março de 1996, quando o avião que trazia a banda de Brasília para São Paulo, infelizmente, caiu na Serra da Cantareira. Até hoje, suas músicas são cantadas. MC Reassa era um compositor, cantor de funk, que fazia muito sucesso, principalmente entre os bolsonaristas. Na primeira campanha de Jair Bolsonaro para presidente, muita gente cantava suas composições. Ele tinha 25 anos de idade, em 2019. Muita gente diz que ele poderia ter tirado sua própria vida, mas a família não confirma e também não nega. Tem também Claudinho, do Claudinho e Buchecha. Dupla entre as mais amadas do funk e da música popular brasileira. Conquista, Claudinho e Buchecha foram vários os sucessos que até hoje são muito executados. Eles começaram a fazer sucesso no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Claudinho partiu vítima de um acidente de carro aos 26 anos de idade, em 2002. Marília Mendonça é, com certeza, uma das maiores vozes da história da nossa música. Compositora, compositora? Com certeza. A rainha da sofrência, do axé, da música romântica, faleceu muito jovem, aos 26 anos de idade, vítima de um acidente de avião em Minas Gerais, em 2021. Mas pergunte, até hoje é uma das cantoras mais executadas do país. Vamos que nossa lista segue, mas de onde você fala? Deixa seu comentário, eu quero saber. Dêner Pacheco fez a novela Caras e Bocas, na TV Globo. Deu vida ao Renan, que era um anjinho da história e um cara super admirado, dentro e fora da TV brasileira. Dêner tinha uma doença, um câncer no intestino e no pulmão. Ele pretendia tratar a doença quando terminasse a novela. Ele começou, mas infelizmente não deu mais tempo. Tinha 26 anos de idade quando partiu, em 2010. Skunk foi um dos cantores da primeira formação do Planet Ramp, uma banda tão polêmica, lá nos anos 1990, e acho que seria até hoje. Ele era companheiro de Marcelo D2 nos vocais. O artista partiu muito jovem, aos 27 anos de idade, em 1994. Sua história virou filme. Ele foi vítima da AIDS, quase no final da pandemia. A cantora Ana Paula Vieira fez parte de uma dupla sertaneja super conhecida no estado de Rondônia. Infelizmente, aos 27 anos. Pouco tempo depois de começar sua carreira solo, ela foi vítima de um acidente de carro no interior de Rondônia, quando ela e o namorado voltavam pra casa após um show. 27 anos é muito jovem pra alguém ir brilhar no céu. Lembrando que nesse vídeo, todos partiram com menos de 30 anos. Assim foi um dos maiores ícones da TV brasileira nos anos 60. Leila Diniz, ela que fez novelas na Globo, fez muito pelo cinema nacional, partiu muito jovem. 27 anos, em 1972, vítima de um acidente aéreo, quando ela retornava da Austrália para o Brasil. O avião, infelizmente, pegou fogo na Índia. Tem também nessa história outro cantor sertanejo, o Maurílio, que fazia dupla com a Luísa. Luísa e Maurílio, que cantavam a música S de Saudade, que foi uma das mais tocadas no Brasil em 2020 e 2021. Eles chegaram a fazer shows por todo o país. Infelizmente, no final daquele ano, ele descobriu uma doença no coração. Passou um bom tempo internado, mas não sobreviveu aos 28 anos de idade. Mesma idade de Gabriel Diniz, cantor que nasceu no Mato Grosso do Sul e se mudou jovem para Paraíba. Lá, conheceu o forró e fez muito sucesso. Chegou a atuar também na música sertaneja. O cantor foi vítima de uma queda de avião aos 28 anos de idade, em 2019. Na época, Jennifer, seu grande sucesso, estava no auge e o Brasil inteiro cantava. Wagner Belo também estava no auge quando partiu. Ele foi o E.T. Etevaldo, em Castelo Rá-Tim-Bum. E eu tenho uma curiosidade sobre esse fato. Ele, sofrendo com a AIDS, doença então, sem tratamento, fez quase todos os episódios daquela temporada do Castelo Rá-Tim-Bum. Exceto um quando ele não suportava mais. Era um cara apaixonado pelo que fazia. Partiu aos 29 anos, em 94. Cristiano Araújo também estava no auge da carreira. Caso Indefinido, tantas outras músicas são cantadas até hoje, quase 10 anos depois que ele partiu. O cantor foi vítima de um acidente de carro ao lado da namorada quando retornava de um show para Goiânia. Ele tinha 29 anos em 2015. E até hoje, os sertanejos não esquecem. Quem lembra das novelas dos anos 1980 e 90, com certeza lembra de Fernando Almeida. Ele gravou Vale Tudo, A Padroeira e vários outros sucessos da Globo. E também chegou a atuar em novelas da Rede Manchete. Ele tinha 29 anos de idade em 2004, quando foi assassinado após deixar um baile funk em realengo no Rio de Janeiro. Até hoje não se sabe quem cometeu o crime. Júlio Barroso fez sucesso com a sua banda Gangue 90 e as Absurdetes. Era uma banda que era muito querida principalmente pelo público do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Até hoje, sua morte não está bem esclarecida. Ele teria caído do 14º andar do apartamento onde morava na capital paulistana. Ele tinha 30 anos de idade e nos deixou em 1981. E aí, qual deles marcou sua história? Qual deles faz falta para você? Curte, comenta, um beijão, bloco social. Tchau, tchau.